Na tarde de sábado, do último final de semana, o Partido Verde realizou no espaço de granja o encontro com membros do Diretório Municipal e correligionários políticos. O encontro teve o objetivo principal de realizar o maior contato entre os membros que compõem o partido em Parnaíba. O Partido Verde em Parnaíba está ressurgindo agora. Nós estamos criando uma carta proposta para que sejam discutidos problemas da cidade. 2015 e 2016 será a nossa carta proposta. Hoje, nós estamos fazendo esse encontro para começar a elaboração dessa carta. Hoje, o nosso vice-presidente está tratando de temas como saúde e, na próxima semana, nós iremos tratar sobre a questão ambiental. Então, até outubro, nós estamos elaborando essa carta que será apresentada ao Diretório Nacional do Partido. Os encontros partidários são de máxima importância para o fortalecimento da sigla em uma região. E, de acordo com o presidente do Partido Verde em Parnaíba, os encontros entre os membros partidários se tornarão mais frequentes. Uma vez por semana estaremos reunidos aqui no Bifedo de Granja para a elaboração desse projeto. E, de acordo com o presidente do Partido Verde em Parnaíba, os encontros dos membros partidários são de máxima importância. E, de acordo com o presidente do Partido Verde em Parnaíba, os encontros dos membros partidários são de máxima importância. E, de acordo com o presidente do Partido Verde em Parnaíba, os encontros dos membros partidários são de máxima importância. E, de acordo com o presidente do Partido Verde em Parnaíba, os encontros dos membros partidários são de máxima importância.